Não existe alimento perfeito, não existe alimento que possa beneficiar com absoluta certeza todas as pessoas que ingerem. E mesmo que esse alimento beneficie você, depende muito de como ele entra, do momento que entra e da quantidade com que ele é levado ao seu corpo. Com o café não é diferente. O café tem benefícios potenciais. Existem coisas benéficas dentro do café, existem outras não tão benéficas assim. E quando a gente coloca na individualidade das pessoas, pode ser que as benéficas do café para certa pessoa, para determinada pessoa, não seja nem benéfica para ela. Vamos desenrolar tudo isso. Grande parte das pessoas se beneficiam com o consumo de até três xícaras por dia de café. Xícaras de café. Grande parte das pessoas. Existem cafés melhores, cafés piores. Obviamente que os cafés e os melhores e os piores não são só a respeito de paladar. Obviamente que aqueles que foram cultivados com processos orgânicos e biodinâmicos, eles têm como trazer mais benefícios. Mas o ideal é que a gente possa perceber o nosso corpo. Se eu estou necessitando muito de café para me manter com energia, disposição e acordado, eu posso estar me clordando um dependente do café. E isso é muito ruim. Porque o café, ele acaba estimulando o nosso corpo. Não é à toa que grande parte das pessoas utiliza o café para dar uma acordada, para acordar, para sentir um pouco mais de energia. Ele cutuca de alguma forma a nossa glândula adrenal, que a glândula também gera a reação ao estresse. Então se eu estou cutucando essa glândula, estimulando ela muitas vezes durante o dia, em momentos que talvez ela não gostaria de ser incomodada, dessa forma um pouco mais artificial, ou seja, obrigando ela a trabalhar, isso pode significar uma perda de função dessa glândula. Ou seja, ela pode estar mais fadigada, mais cansada. E isso deveria ser um sinal de alerta para grande parte das pessoas. Ou seja, se eu estou necessitando muito de café, necessitando, eu deveria diminuir a ingestão de café e tentar realizar alguns exames e entender o que está acontecendo com o meu corpo. Segundo, existem pessoas que têm o hábito e que aí não necessitam, mas criaram um hábito. E às vezes esse hábito, o limite entre o hábito e o vício, é um limite tênue. É fácil de ultrapassar o hábito e acabar no vício. Por isso que nós estabelecemos que, em média, três xícaras por dia podem ser benéficas à grande maioria das pessoas. Existem também aquelas pessoas que têm uma alteração, que não é uma alteração, é uma característica, a gente chama de polimorfismo genético, é uma característica genética, onde eles metabolizam muito lentamente o café. Existem exames genéticos para esse diagnóstico mais preciso. Mas também existe o diagnóstico clínico. É aquela pessoa que ingeriu o café depois do almoço e ainda de noite está percebendo os efeitos da aceleração do café. Essa pessoa precisa necessariamente do exame genético, que às vezes é caro? Não. É sintomático. A grande problemática é que, se a gente insistir em uma droga para o corpo, porque ele acaba se tornando até uma droga para a pessoa, com o passar do tempo, essa insistência faz com que o nosso corpo se adapte e crie mecanismos de compensação e de adaptação, o que a gente não quer. É o mesmo mecanismo do excesso de álcool, a pessoa não fica mais bêbada. Então tem que ter um certo cuidado. Eu preciso entender e perceber o efeito do alimento, do líquido no meu corpo e não forçar a barra nisto. Com o café é a mesma coisa. Ainda existem as pessoas que têm o hábito de tomar um cafezinho pós-jantar. Isso eu desaconselho por completo. Porque por mais que isso não atrapalhe o sono da pessoa, ele sempre estará atrapalhando um sistema que era para estar dormindo à noite, que é o sistema adrenal. Ele baixa toda a sua produção para que a pessoa consiga ter uma noite de sono reparador. E muitas vezes a pessoa nem percebe que está dormindo, um pouco mais agitada, começa a apresentar mais dores ao longo do dia, o corpo fica um pouco mais estressado, envelhece mais rápido. Então muito cuidado. Basicamente, até três xícaras por dia, conseguir perceber se está viciado ou se está necessitando muito, porque é um sinal de alerta. E por último, não exagerar mesmo que, mesmo que, não perceba os efeitos deletérios.